Pronto, está gravando. Está apresentando? Você está colocando alguma coisa para passar, slide? Sim. Ainda não chegou, não. Deixa. Agora sim. Então, pessoal, boa tarde, novamente. O tema da aula de hoje é a Teologia da Libertação, que serve de um Brasil e em Lagos. É um tema muito caro para mim e gostaria de expressar inicialmente a felicidade e a alegria de estar abordando e ser grato também por essa possibilidade. Eu optei por iniciar apresentando a definição do que seria a Teologia da Libertação. Então, de forma sistemática ou de forma sintética é um corpo de texto produzidos a partir de 1970 por teólogos latino-americanos e que foi sistematizada pela primeira vez pelo teólogo Gustavo Gutiérrez, considerado pai, digamos assim, da Teologia da Libertação, em seu livro Teologia da Libertação Perspectivas. Ele define a Teologia da Libertação, ele define a Teologia da Libertação como uma reflexão crítica sobre a praxis, a luz da palavra de Deus. Dessa forma, o ser cristão exigiria três questões. Primeiro, um comprometimento com a classe trabalhadora e a busca pela libertação dessa classe. Segundo, lutar contra o sistema de opressão e as injustiças sociais decorrentes do capitalismo. E terceiro, o pobre como agente de transformação histórica. Esse seria um dos fatores determinantes, na verdade, porque a classe trabalhadora ou o pobre, ele deixa de ser visto como objeto de caridade e passa a ser compreendido como agente de emancipação humana, como agente, como sujeito da sua própria emancipação. Diante disso, diante dessa proposta apresentada por Gustavo Gutiérrez em 1971, a análise da realidade sócio... Gutiérrez propõe a necessidade de analisar a realidade sócio-econômica e política, e, para isso, ele utilizaria como um instrumento sócio-analítico as ciências sociais. Na época, dos anos 70 e até os anos 80, principalmente, a teoria marxista e uma de suas variantes aqui na América Latina, a teoria da dependência, entre outras correntes de uma teoria social. Em seu livro, Teologia da Libertação, Gustavo Gutiérrez defende o seguinte. Seja como for, de fato, a teologia contemporânea acha-se inesquivável e fecunda a confrontação com o marxismo, e, em grande parte, estimulado por ele, é que, apelando às suas próprias fontes, o pensamento teológico orienta-se para uma reflexão sobre o sentido da transformação deste mundo e sobre a ação do ser humano na história. Essa proposta da relação com o marxismo como instrumento analítico é muito interessante porque ela acaba também pegando o ideal político, digamos assim. Marx, na história de Zafoerba, vai defender que não interessa apenas compreender a realidade, mas transformar essa realidade. E, de certa forma, a teologia da libertação, ela também traz isso no seu bojo teórico, onde não é apenas compreender a realidade socioeconômica e política da América Latina, mas, a partir dessa compreensão, fazer uma reflexão sobre o sentido de transformação deste mundo, de opressão através de uma disposição capitalista, e sobre o papel da ação humana na transformação da sociedade. Wellington, os slides não estão aparecendo. Você retirou? Não, não acredito. É, você colocou, aquela hora apareceu, só que ele logo saiu. Tente de novo. Tentarei. Apareceu? Tá aparecendo agora. Aí, se você for dar o F, isso, tá ótimo agora. Ah, pessoal, peço desculpas. Então, sobre o conceito de pobre que eu estava falando, o conceito de pobre, apresentado pela teologia da libertação, sendo uma corrente teológica, evidentemente, ele tem conotações morais, bíblicas e religiosas. Um exemplo disso é que, nos textos teológicos, Deus, a imagem, a representação de Deus, é como Deus dos pobres, é apresentado como Deus dos pobres. E o próprio Cristo, ele se reencarna nos pobres, e muitas vezes é apresentado e discutido o Jesus de Nazaré, o Cristo histórico, que se fez pobre, e não tanto o Cristo divino, embora não vá negar essa divindade de Cristo. Outra característica é que o conceito, ele é muito mais amplo do que o conceito de classe trabalhadora, e por algum tempo foi até uma discussão, porque, do ponto de vista sociológico, ou marxiano, digamos assim, certamente é uma divergência, né, sobre a questão da opressão, tendo em vista que, na proposta marxiana, seria o proletariado, especificamente, o agente transformador da realidade. Mas aí, a partir dos anos 80, os teólogos de libertação, eles vão propor uma ampliação do conceito de pobre, e aí que vai incluir não apenas a classe trabalhadora, mas também as raças menosprezadas e as culturas marginalizadas. Aqui eu trago uma citação da professora Irinaia Franco, de um texto que ela produziu sobre os 40 anos de teologia da libertação, onde o índio, o negro, a mulher, os jovens, as minorias discriminadas em razão do sexo, da cor, da doença e da religião, eles também passam a ser concebidos dentro desse conceito de pobre e da teologia da libertação. Então, seriam esses os agentes de transformação, uma vez que são esses que sofrem a opressão. No livro A Guerra dos Deuses, ou o que é o cristianismo da libertação, Michel Louvi, ele vai propor que a teologia da libertação seria a expressão intelectual de um movimento mais amplo, de um vasto movimento social, e que esse movimento social, ele antecede a essa expressão intelectual. Ou seja, Michel Louvi faz uma diferença. Você teria a teologia da libertação, que é a expressão intelectual, que é sistematizada em 1971, mas antes dessa sistematização teórica, você já teria um processo dentro do catolicismo, ou, melhor, dentro do cristianismo, porque envolveria também outras denominações cristãs, que já estaria ocorrendo em finais dos anos 50, início dos anos 60. E esse movimento, ele denomina de cristianismo da libertação, ou por alguns teólogos, ou outros cientistas políticos, a chamada de igreja dos pobres, na América Latina. Aqui no Brasil, o cientista político, Scott Minwery, chamou de igreja popular. De qualquer forma, estamos falando do mesmo movimento, que seria esse cristianismo da libertação. Para Michel Louvi, o termo cristianismo da libertação, ele teria uma conotação melhor por dois motivos. Primeiro, porque ele seria mais amplo do que a corrente teológica, que é sistematizada apenas a partir de 1971. Segundo, porque ele transcende, ou ele é mais amplo do que a instituição igreja, porque, além de ele incorporar outras denominações religiosas, além do catolicismo, ele também iria trazer no seu bojo outras organizações populares que não seriam necessariamente ligadas à instituição religiosa. Então, esse termo, esse movimento, cristianismo da libertação, ele traria significativos setores da igreja católica, que seriam padres, ordens religiosas e bispos, movimentos religiosos laicos, que chegam a anteceder a sistematização da teologia da libertação, como a ação católica, a juventude universitária católica, a juventude operária católica, e redes pastorais com base popular, assim como as comunidades eclesiais de base, e outras diversas organizações populares, sejam associações de moradores, sindicatos de camponeses ou trabalhadores, clubes de mulheres, clubes de mães, associações de bairros, entre outros. Os diversos teólogos de libertação, eles trataram de diversos temas, por exemplo, Leonardo Boff, a partir dos anos 80, e atualmente ainda, ele voltou-se mais a tratar da questão da ecologia, do que ele chama de Pachamama. Outros teólogos, como Clodovis Boff, nos anos 80, ele tratou mais da questão interna da igreja, mais da crítica da estrutura hierárquica, da estrutura interna da igreja, sem perder de vista a questão social, evidentemente. Gustavo Gutiérrez, por exemplo, vai se preocupar mais com a questão social, com a questão externa, ele vai defender que os teólogos não deveriam se preocupar tanto com essa discussão, interna. Outros teólogos vão focar mais na crítica ao modo de produção capitalista, como um sistema de idolatria. Então, cada teólogo, ou diversos teólogos, vão seguir vertentes distintas. Contudo, dentro da teologia da libertação, desse programa teológico, poderemos encontrar oito princípios básicos, onde, digamos, os diversos teólogos estariam em concordância. O primeiro seria o posicionamento contra a idolatria, e a que a idolatria não seria concebida como ateísmo, esse não seria o inimigo principal da religião, mas, para o teólogo de libertação, a idolatria seria a riqueza, o mercado, o estado autoritário, entre outras coisas. O segundo seria a emancipação humana como antecipação do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele deixa de ser visto como algo distante e transcendente, onde só seria alcançado no outro mundo, claro que não nega-se, mas o reino de Deus, ele poderia começar a ser construído no tecido da história, para usar um termo dos teólogos de libertação. Ou seja, através da emancipação dos modelos de opressão aqui na sociedade, aqui no mundo profano, digamos assim, já começaria uma antecipação desse reino de Deus para os teólogos de libertação. Um terceiro que é feito principalmente por Gustavo Gutiérrez seria a crítica da teologia dualista tradicional, que é exatamente essa separação feita a partir da filosofia de Platão e muito defendida também por Augustinho, Santo Augustinho, que seria essa divisão entre cidade de Deus e cidade terrena, mundo sagrado e mundo profano. Para os teólogos de libertação, principalmente para Gustavo Gutiérrez, você não teria essa dualidade, mas você teria apenas um campo, apenas um espaço e essa antecipação do reino de Deus já poderia começar a se concretizar aqui através das ações, digamos, ações pastorais, as ações dos fiéis e dos próprios teólogos. Uma quarta característica seria uma reinterpretação da Bíblia, ou seja, uma nova leitura da Bíblia, que passa a enfatizar certas passagens relacionadas com o mundo contemporâneo, com a realidade histórica vivenciada. Um dos livros preferidos seria o Êxodo, você tem outros livros também como um ato dos apóstolos. Eu trago aqui o exemplo do Êxodo porque ele é muito usado, foi muito usado pelos teólogos da libertação, principalmente pela fuga do povo hebreu, na Bíblia, como o povo escolhido do Egito. E aí os teólogos fazem uma analogia onde o faraó, o Egito, representaria essa estrutura opressora e na nossa sociedade, na sociedade contemporânea, essa estrutura opressora seria o sistema capitalista e seus representantes seriam os faraós, enquanto a atual classe oprimida ou pobre, para usar um termo da teologia da libertação, ele representaria esse povo eleito e esse povo eleito que teria aí a missão, digamos, de emancipar-se. Quinto, uma forte crítica ao modelo de produção capitalista, sexto, seria o uso do marxismo como instrumento sócio-analítico, sétimo, seria a sua opção preferencial pelos pobres, pela classe trabalhadora, aqui no sentido realmente material, e aí não só na classe trabalhadora, como foi apresentado, mas também a questão étnica, a questão de gênero, as mulheres, e também a questão cultural. E o oito seria o desenvolvimento de comunidades eclesiais de base como uma nova forma de igreja. Então, apesar das comunidades surgirem um pouco antes da sistematização da teologia da libertação, especificamente, especialmente nas comunidades eclesiais de base, onde os teólogos da libertação passam a concretizar os seus pressupostos, o seu programa teológico. Então, é o programa teológico da teologia da libertação que vai indicar ou direcionar o caminho das comunidades eclesiais de base. Especificando um pouquinho melhor essa relação entre teologia da libertação e Cébis, eu proponho uma explicação melhor do conceito de libertação, que é que ele pode ser entendido a partir da noção de emancipação humana apresentada por Marx. Novamente mencionando o clássico de Gustavo Gutiérrez, Teologia da Libertação Perspectiva, Gutiérrez passa a criticar o desenvolvimentismo econômico que foi praticado entre os anos de 1945 e 1975 na América Latina e defende que apenas uma transformação profunda do sistema de propriedade, o acesso ao poder da classe explorada, uma revolução social que rompa com tal dependência poderia permitir a passagem a uma sociedade diferente, a uma sociedade socialista. Sendo assim, o termo libertação expressaria este momento de ruptura histórica, uma revolução social. O autor afirma que caracterizar os países pobres como dominados e oprimidos leva a falar de uma libertação econômica, social e política. Então, através dessa fala de Gutiérrez, fica claro a relação entre o conceito de libertação proposto pelo teólogo e a noção de emancipação humana proposta em Marx. Contudo, em diálogo com Gustavo Gutiérrez, o teólogo da libertação brasileiro Leonardo Boffi, levanta o seguinte problema. Como é que poderia se falar de emancipação humana ou de libertação para o homem latino-americano? Isso nos idos dos anos 70, dos anos 80, onde a maioria dos países latino-americanos estava passando por um processo de ruptura com o sistema democrático e venciando diversos regimes totalitários, ditaduras militares, isso na Argentina, no Chile e, como bem sabemos, também aqui no Brasil. e aí a gente poderia até se questionar hoje, como falar de emancipação para o homem brasileiro, para o homem latino-americano hoje, que muitas vezes não tem essa, talvez, essa visão, essa proposta de uma superação desse sistema capitalista, desse sistema de opressão. E a proposta de Leonardo Boffi e do seu irmão Clodovis Boffi é que essa conscientização dos membros das eclesiais de base sobre o processo de libertação ele seria a partir do ponto de vista das séries em conjunto com os movimentos populares. O que isso significa? É que não se falaria tanto em uma revolução, mas o rompimento ele se daria de forma concreta nas vivências comunitárias. Então, como é que se daria essa libertação? Numa luta por melhor saneamento básico, numa luta por transporte público, numa atuação na associação de bairro, no processo de sindicalização rural, na defesa dos direitos trabalhistas. Então, era nesses atos concretos e talvez até microssocial que se daria o processo de libertação e que se falaria e se conscientizaria o povo, o pobre, da libertação. Pensando na sociedade futura e pensando mais adiante nesse momento de ruptura histórica. Diante disso, é importante a gente lembrar da conjuntura político-econômica em que os históricos de libertação estão aí desenvolvendo o seu programa teológico. Então, nos anos 50, aqui na América Latina como um todo, você tem a implementação do modelo econômico desenvolvimentista. Esse crescimento industrial, ele é basicamente com um investimento estrangeiro, principalmente capital financeiro norte-americano, através de um modelo econômico produtivista. Talvez aqui no Brasil um melhor exemplo seja exatamente o governo de Juscelino Kubitschek, com a sua proposta de desenvolvimento econômico e sua propaganda eleitoral de 50 anos em 5. em um período em um período onde você vai de fato ter muitas obras, mas sempre a partir do capital financeiro, a partir do investimento norte-americano e que não visa tanto a distribuição, mas o acúmulo de capital, a produção industrial, a construção de estradas. isso vai gerar uma maior dependência em relação aos países centrais, principalmente em relação aos Estados Unidos. Consequentemente, você tem um aprofundamento das divisões sociais através da concentração de renda. Por quê? Como em nível internacional se tem a questão da periferia e centro, os países capitalistas desenvolvidos e um termo muito usado na época, os subdesenvolvidos como o Brasil ou os países também chamados na época de terceiro mundo, internamente no país você também teria essas regiões periféricas e essas regiões centrais. Claro que, por exemplo, aqui no Brasil você teria o sudeste como região central, nordeste e norte como regiões periféricas e esse crescimento industrial ele não chega de forma homogênea. ele também, da mesma forma que você tem essa divisão internacional, internamente você chega a esse crescimento industrial em regiões centrais e não nas regiões periféricas. E quando se chega nas regiões periféricas, onde você vai ter um incentivo também a partir da Sudene depois, ele não chega também de forma homogênea em todas as áreas, digamos assim, todos os estados do nordeste e internamento dos estados já não se chega de forma homogênea em todas as cidades. Então, acaba se gerando e aprofundando aí essa concentração e essa divisão social. Também vai gerar, a partir dos anos 50, em toda a América Latina, isso é muito visível também aqui em Alagoas, o êxodo rural. Vou mencionar mais adiante, mas só para a gente ter uma ideia, é a partir dos anos 50 que você tem, com essa política desenvolvimentista, que você tem o desenvolvimento técnico do Parque Sucral Coleiro aqui em Alagoas e que passa a ser incorporado aí a terra dos tabuleiros. Ou seja, até então, as terras dos tabuleiros não eram favoráveis para o plantio de cana-de-açúcar. Então, a partir do desenvolvimento técnico, elas são incorporadas e os camponeses, as famílias campesinas que moravam nesse território, elas são expropriadas, elas são obrigadas a sair de sua terra e, em busca de trabalho, elas vão para os centros urbanos, gerando aqui um inchaço da cidade. Esse processo dura até os anos 80. e aí, estou dando um exemplo como Alagoas, mas esse é um processo que não está restrito ao Brasil, mas ocorre na América Latina como um todo. E essas famílias camponesas, onde elas vão morar? Elas vão morar exatamente em regiões periféricas da cidade, sem saneamento básico, sem transporte público, e em locais inadequados para moradia, como grotas, como regiões com declive, declives aqui em Maceió, por exemplo, chando bebedouro, ou em locais que são inadequados para a habitação. Então, essa é a consequência desse modelo econômico. E aí, por isso que os teólogos de libertação, eles vão incorporar no seu bojo teórico a teoria da dependência, que é exatamente a crítica a esse modelo econômico. e como proposta, a ruptura com o sistema capitalista, pois os teólogos de libertação defendem que esse modelo de desenvolvimentismo e de não distribuição de renda não favorece a classe trabalhadora. Pelo contrário, isso aprofunda as divisões sociais, isso aprofunda a concentração de renda, isso promove uma maior dependência dos países periféricos em relação aos países centrais desenvolvidos economicamente, e o crescimento urbano sem qualidade de vida para a classe trabalhadora. Nesse contexto econômico, em 1959, ocorre a Revolução Cubana, e aí um grande marco para a história latino-americana, mas também para a história mundial, porque o mundo está vivenciando aí o chamado Guerra Fria, após a Segunda Guerra. E aí, essa disputa ideológica, política ideológica, entre os Estados Unidos representando o modelo econômico do capitalismo e a União Soviética, defendida pelo socialismo real, pelos que os teóricos chamam de socialismo real. Diante da Revolução Cubana, vai se intensificar as lutas sociais, porque a Revolução Cubana passa a ser vista como não apenas um fato histórico, mas também como um símbolo de luta contra a supressão e de superação, da possibilidade de superar esse modo de produção. E aí você tem a organização de diversos grupos de guerrilhas nesse momento. A resposta dos Estados Unidos a isso é o financiamento de diversos golpes militares de América Latina, como foi mencionado. Nesse período, você tem um rompimento com o sistema democrático em diversos países latino-americanos, passa a ser praticamente regra, e os diversos regimes militares em países como foram mencionados, Argentina, Chile, Brasil, entre outros, eles assumem para si o papel de partida da burguesia, isso é muito claro, aqui no Brasil com o chamado milagre econômico, que dá continuidade a essa política econômica desenvolvimentista, preocupada com a acumulação de capital e disposta mesmo a sacrificar a geração presente e diversas outras gerações em nome da acumulação de capital. O que ocorre nesse período é um decréscimo real aqui no Brasil do salário mínimo, enquanto você tem um aumento significativo do acúmulo de capital e da riqueza das grandes empresas. é um programa teológico da teologia da libertação e está calcado e ele é fruto também dessa realidade histórica, ela está dialogando e a partir do instrumental analítico do marxismo, tentando compreender essa realidade e dar respostas para essa realidade. Nesse mesmo período, talco está tendo transformações também internas no catolicismo, foram mencionadas na aula anterior. Em 1958, ou seja, pouco antes da Revolução Cubana aqui na América Latina, no catolicismo, você tem a eleição de João XXIII como Papa, João XXIII, que ele promove uma mudança no pensamento católico, no pensamento social e também pastoral, com a sua famosa frase de sinais dos tempos, ou seja, ele exorta os católicos a dialogar com os sinais dos tempos, com a sociedade moderna, e no mesmo ano da Revolução Cubana, em 1959, ele convoca o Conselho Vaticano II, que ocorreu entre 1962 e 1965. O Conselho Vaticano II, apesar de não ter sido implementado, digamos, totalmente, é uma discussão entre teólogos e estudiosos da igreja, que não foi totalmente implementado na igreja católica, mas ele promove uma mudança em relação ao mundo moderno, porque ele propõe uma maior valorização do leigo, ou seja, embora não acabe-se com a hierarquia dentro do catolicismo, que é uma das características dessa instituição religiosa, o leigo passa a ter um papel mais atuante ao lado do padre. Acho que eu mencionei na aula passada o termo teológico e igreja como povo de Deus, apesar de talvez ser um termo vago do ponto de vista sociológico, essa proposta seria um maior comprometimento entre o leigo e o padre, o padre e o bispo, ou seja, você teria uma divisão de tarefas aí onde o leigo deixaria apenas de ser um receptor, digamos, mas ele passaria também a atuar de forma mais ativa dentro do catolicismo. Uma outra mudança é a questão da língua vernácula, então até o Conselho Vaticano II ainda as missas, as celebrações eucarísticas eram realizadas em latim, a partir desse momento passa a ser realizada na língua vernácula, as missas ainda eram celebradas com o padre de costas para o povo, então a partir desse momento o padre agora está voltado para os seus fiéis, com uma preocupação maior com os fiéis de atendimento, de se relacionar à relação humana, também é defendido um aspecto comunitário, ou seja, não apenas aquela questão tradicional de apresentar, de prestar o serviço religioso, mas de tentar envolver melhor os fiéis. Aqui na América Latina, em diálogo com o Conselho Vaticano II, ocorre a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano do CELAM, em Medellín, na Colômbia. E tem duas características principais que ficam marcadas no texto final dessa conferência, que é defender o direito dos pobres e oprimidos, e aí já como uma antecipação da expressão da Conferência de Puebla, de opção preferencial pelos pobres, nesta realidade que a América Latina está vivenciando de dependência econômica em relação aos países centrais, de êxodo rural, de maior concentração de renda, de regimes totalitários explodindo em diversos países, os bispos latino-americanos, eles passam agora a defender o direito da classe oprimida, de diversos grupos oprimidos da sociedade latino-americana. E uma outra proposta pastoral seria desenvolver comunidades eclesiais de base em vista de desenvolver essa maior valorização do leigo e esse aspecto comunitário também proposto pelo Vaticano II. Na Igreja do Brasil, essa discussão sobre desenvolver relações mais humanas e comunitárias no seio da Igreja Católica já está ocorrendo desde os anos finais dos anos 50, na CNBB. na terceira Assembleia Geral da CNBB realizada em 1956, já se está discutindo a questão da vida paroquial, a questão da situação paroquial. A paróquia é uma estrutura administrativa da Igreja. Então, a Igreja tem a diocese responsável e o bispo responsável e você teria as paróquias. Cada paróquia você teria um padre, um paroco responsável. A paróquia tem um corte territorial e não um corte ambiental. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo concreto aqui de Maceió, que eu conheço. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes, ela comporta o bairro da Gruta e aí onde você tem o Almarcho, o Extra e o Jardim do Horto, que é um conjunto habitacional de classe média alta, eu diria até que da elite aqui em Maceió. E essa mesma paróquia, em seguida, ela tem dois bairros de classe operária, que é o bairro do Canaã e o Ouro Preto, o Ouro Preto marcado por várias grotas, onde tem várias famílias que vivem em situações de palperização total. E aí esses mesmos, esses diversos fiéis, com diversas realidades econômicas, frequentam a mesma paróquia, frequentam a mesma missa, com realidades totalmente distintas. E aí nesse momento a CNBB já está discutindo a possibilidade de você ter um corte ambiental e não tanto territorial, a fim de atingir os fiéis na sua realidade social. Pensando nisso e atendendo a um apelo do Papa João XXIII, em 1962 é lançado pela CNBB o plano de emergência para a Igreja do Brasil. O plano de emergência aponta alguns perigos mortais, é um termo que aparece no plano de emergência e esses perigos mortais na época seria a expansão do espiritismo kardecista, a expansão da Umbanda, você também teria a expansão do ateísmo e principalmente nessa época, além das religiões afro, você teria a expansão do ateísmo, que seria aí, do ateísmo não, peço desculpas, da religião evangélica, das religiões evangélicas, que era o maior perigo, na verdade, a maior concorrente religiosa da Igreja e com um aspecto mais comunitário. Dessa forma, o plano de emergência ele propõe também uma ênfase maior no aspecto comunitário desse mesmo percurso e uma dinamização das paróquias, embora ainda não se fale em comunidades eclesiais de base. Apenas no plano de pastoral de conjunto, PPC, de 1966, é que passa-se a falar nas comunidades eclesiais de base. O plano pastoral de conjunto, ele é produzido durante a sétima Assembleia Geral Extraordinária da CNBB, que ocorreu em Roma, com um período de vigência entre 1966 a 1970, e seu objetivo principal era criar meios e condições para que a Igreja do Brasil se ajuste o mais rápido e plenamente possível à imagem da Igreja do Vaticano II. No PPC é constatado que, em 1964, a estrutura de base da Igreja, isto é, a paróquia, não passava de uma estrutura predominantemente jurídica e administrativa, onde a maioria dos cristãos católicos não se sentiam membros vivos, responsáveis e integrantes da Igreja, frequentando a mesma basicamente por tradição. Por isso, é que os bichos do Brasil vão apontar as comunidades eclesiais de base como a necessidade de descentralização das paróquias. Para os bispos, nas SEBs, os cristãos não seriam pessoas anônimas, que apenas buscam um serviço ou cumprem uma obrigação, como a outrora, mas sintam-se acolhidas e responsáveis e delas façam parte integrante em comunhão de vida com Cristo e com todos os seus irmãos. Então, a SEBs é exatamente essa tentativa inicial de dinamizar o território paroquial. Veja que o objetivo aí não é tanto uma questão política, a princípio, embora já esteja se discutindo a questão da opressão, mas o PPC antecede a Conferência de Medellín, o PPC é de 66 e a Conferência de Medellín é de 1968. Faberia definiu o que são comunidades eclesiais de base. Em um texto clássico de Frei Beto, no livro O que é a Comunidade Eclesial de Base, Frei Beto propõe a seguinte definição. As comunidades eclesiais de base seriam pequenos grupos organizados em torno da paróquia urbana ou da capela rural por iniciativas de leigos, padres ou bispos. São comunidades porque reúnem pessoas que têm a mesma fé, pertencem à mesma igreja e moram na mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas vivem em uma comum união em torno de seus problemas de sobrevivência, de moradia, de lutas por melhores condições de vida e de anseios e esperanças libertadoras. É importante notar aqui já o corte ambiental. Então, as cegas estão preocupadas com esse corte ambiental, ou seja, de atingir o fiel na sua realidade social. Então, quando se fala na questão da sobrevivência, na questão de moradia, na questão das lutas por melhores condições de vida e de anseios e esperanças libertadoras. Então, o exemplo que eu dei, quem mora no condomínio Jardim do Ouro não está preocupado com essas questões, mesmo que faça parte da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Quem está preocupado com essas questões, pegando o mesmo exemplo, é quem moraria no bairro do Canaã e no bairro do Ouro Preto, que é aí onde se desenvolveriam as comunidades eclesiais de base, a partir do corte ambiental. São eclesiais porque congregadas na igreja como núcleos básicos da comunidade de fé e são de base porque integradas por pessoas que trabalham com as próprias mãos, classes populares, donas de casa, operários, subempregados, aposentados, jovens e empregados de setores de serviços, na periferia urbana, na zona rural, assalariados agrícolas, poceiros, pequenos proprietários, arrendatários, peões e seus familiares. Aqui existe alguma divergência entre alguns teóricos porque inicialmente no PPC, no plano pastoral de conjunto, as séries não são concebidas nessa perspectiva de classe, mas como agora a estrutura base da igreja. Então, se antes a estrutura base da igreja era paróquia, agora a estrutura base passa a ser as comunidades eclesiais de base. Então, esse termo base representaria essa estrutura menor, onde a paróquia seria uma confederação de comunidades. Você teria a diocese, dentro da diocese as paróquias e dentro das paróquias as comunidades eclesiais de base. Então, essa proposta de Frei Beto, embora ela nos tenha uma visão geral, seria um tipo ideal weberiano. E, na realidade histórica, as comunidades elas constituem um conjunto heterogêneo, ou seja, elas se apresentam em diversas formas dependendo da situação histórica. Por isso, alguns pesquisadores preferem definir as SEBs a partir de três indicadores básicos, que seria a existência da celebração semanal regular, centrada na Bíblia, segundo, uma organização de tipo participativa dos leigos, ou seja, menos hierárquica, mais democrática, e, por último, alguma prática social e política. Então, onde surgiu como das eclesiais de base, em sua grande maioria, passou-se a discutir as questões sociopolíticas, e pensando naquela proposta dos irmãos Clodoviz Boff, Leonardo e Clodoviz Boff, como falar de libertação para o homem e para a mulher latino-americano, que talvez não vislumbre naquela situação de regime militar e na situação que vivemos hoje, também de rompimento democrático, essa superação do capitalismo. Então, seria através, como eu falei, desse diálogo com as associações de moradores, com os movimentos sociais, e sindicatos, enfim. Então, as cegos já teriam essa necessidade, uma das suas características seria alguma atuação de prática social ou política. Falando especificamente sobre Alagoas, sobre a arquidocésia de Maceió, que comporta 35 municípios do estado de Alagoas, a gente poderia apresentar o desenvolvimento das Cébis em quatro períodos. Primeiro, o início, que ocorreu em 1967, por volta de 1967, e aí, esse seu início, ele estaria, seria fruto tanto da conjuntura socioeconômica quanto da conjuntura eclesiástica da época. um período segundo de expansão, a partir de 1965, quando as comunidades eclesiais de base passam a ser inseridas no plano de pastoral da arquidiocese. em 1984, quando se forma uma rede de comunidades, até então, as Cébis, elas estavam um tanto quanto isoladas entre si, e em 1984 passa-se a realizar os chamados encontros de animadores, que aqui ocorria no centro social do Andal Machado, no bairro Vigel do Lago. Então, todo segundo domingo de cada mês, os animadores representantes da Cébis se reuniriam para discutir suas experiências, para discutir textos, para discutir a questão social, a questão política, a conjuntura eclesiástica, e a partir daí formando uma rede de comunidades eclesiásticas de base. E o último período, a partir de 1997, da segunda metade dos anos 90, que seria uma desarticulação das comunidades, onde deixam de ser vistas como um projeto pastoral, você tem aí o declínio das comunidades eclesiais de base. Sobre essa primeira fase, início das Cébis na arquidiocese e Maceió, como um fruto da conjuntura socioeconômica, de certa forma está ligado com a conjuntura internacional, que é o modelo econômico desenvolvimentista. Posteriormente, se tem o projeto que ficou conhecido como Milagre Econômico do Regime Civil Militar, realizado entre 1968 e 1973, que da mesma forma prioriza o crescimento industrial, o investimento estrangeiro. como foi falado do modelo econômico produtivista. Aqui em Alagoas, como eu falei, você tem a modernização do Parque Sucral Coleiro, desapropriação de moradores, gerando aí o êxodo rural e inchaço das cidades e pauperização da classe trabalhadora, vivenciando aí, passando a habitar situações em situações precárias e inapropriadas. sobre uma conjuntura tanto política quanto eclesiástica, o Brasil está vivenciando aí o período do regime civil militar entre 1964 e 1985, o que vai gerar aqui em Alagoas a desarticulação do movimento de educação de base entre os anos de 1965 e 1966, que era um movimento responsável também pela sindicalização rural e pela conscientização, pela formação educacional, já numa tentativa de reduzir o analfabetismo no Brasil. O MEB, ele estava, representava em um convênio entre o governo federal e a Igreja Católica. Nesse mesmo período também você tem a desarticulação do SORAL, que é o Serviço de Orientação Religiosa aqui em Alagoas, também responsável pela sindicalização rural no interior de Alagoas. Padres e estudantes de serviço social, principalmente mulheres, que atuavam no SORAL, estagiavam no SORAL, passam a ser perseguidos e serem caracterizados como subversivos pelo regime militar e por isso o SORAL ele é desarticulado e as SEBs acabam se tornando um dos poucos espaços ainda possíveis naquele momento de organização popular. Então, você tem uma desarticulação do MEB, você tem uma desarticulação da ação católica, do SORAL, restando simplesmente as comunidades eclesiais de base. Essas comunidades, elas passam a surgir onde já havia uma estrutura menos clericalizada e mais voltada às questões sociais, onde você tinha anteriormente a atuação do movimento de educação de base, da juventude operária católica, como exemplo, o distrito de Rio Novo e no interior de Alagoas, onde você tinha a atuação do serviço de orientação religiosa, responsável também pela sindicalização rural. Um exemplo, Matriz de Camaragíbe. Então, de acordo com os regis, registros, esses foram os dois primeiros locais onde surgiram comunidades eclesiais de base aqui em Alagoas. As sérias, elas passam a ser vistas como projeto pastoral aqui em Alagoas a partir de 1975, quando elas são incorporadas ao segundo plano de pastoral. Você tem como prioridade apresentando as comunidades no primeiro programa do plano e dele afirmando o seguinte, percebemos que com a atual organização pastoral, ou seja, paróquia, não atingimos todo o povo na sua situação concreta. De outro lado, os agrupamentos humanos se multiplicam, testemunhando o anseio comunitário da nossa gente. Por isso, fazemos a opção de um trabalho de sérias, a fim de conhecer melhor a vida do povo e ajudá-lo a organizar a sua fé em comunidades vivas, as quais evangelizadas se tornarão evangelizadoras. Esse texto, ele lembra muito a proposta do plano de pastoral de conjunto de 1966. Então, aqui você tem um intervalo de tempo de 10 a 11 anos para começar a defender as sérias como projeto pastoral e danimizar, descentralizar a questão paroquial, visando mais o aspecto comunitário da instituição religiosa. Qual seria o perfil socioeconômico dos membros das sérias aqui em Alagoas? Uma vez que eu falei, discutindo aí o conceito proposto por Frei Beto, que inicialmente o termo base não representava necessariamente a classe trabalhadora. Então, para tentar delinear o perfil socioeconômico dos membros das sérias aqui em Alagoas, eu fiz um cruzamento das localidades onde se desenvolveram as sérias com o padrão socioeconômico da população de Maceió por bairro. Ficou evidenciado que as comunidades de base eram constituídas por grupos sociais de baixa e média renda habitantes da periferia da capital do estado. Aqui está os dois mapinhas de ocorrência de Sebes na década de 1980, esse primeiro. Os bairros que estão de vermelho são os bairros onde se desenvolveram comunidades eclesiais de base. Aqui, mais distante, nós temos os distritos, o povoado de Rio Novo, aqui, Floriano Peixoto. Na semana passada, a Aline falou da Levada, que também está entre um dos bairros onde se desenvolveram comunidades eclesiais de base nesse período. E se a gente comparar com esse segundo mapa de perfil socioeconômico urbano, onde os bairros de baixo e média renda seriam esses amarelos e laranja, nós perceberemos que os locais onde se desenvolveram comunidades eclesiais de base foram basicamente, ou em sua grande maioria, bairros de baixo e média renda. Pegando o relatório de 1978 sobre o desenvolvimento de Sebes no barro duro, fica claro que os membros da Sebes são aposentados, pedreiros, serventes, empregadas domésticas, vigilantes ou carpinteiros. Então, o perfil socioeconômico dos membros das comunidades eclesiais de base em Alagoas era principalmente a classe trabalhadora. E aí a gente pode incluir também, ampliando o conceito de pobre da teologia da libertação, os marginalizados, racialmente, etnicamente, também, uma vez que está ligado também com a questão de classe. E aí, qual seria essa cultura político-religiosa das Sebes? Primeiro, as Sebes já têm sua fundamentação teórica na teologia da libertação, como foi apresentada inicialmente. Elas defendem uma ética comunitária, propõem uma ética comunitária, que também está interligada ou está relacionada com a nova proposta pastoral que está se desenvolvendo na Igreja latino-americana, na Igreja a partir do Vaticano II, da Conferência de Medellín, e também do plano pastoral de conjunto. A partir dos teólogos da libertação, você tem uma valorização do livro dos Atos dos Apóstolos, e aí você tem uma leitura compartilhada e normativa do cristianismo primitivo e dessa ética da partilha, da solidariedade. Uma terceira característica seria a projeção de uma sociedade ideal, como foi falado pelos teólogos da libertação, onde o reino de Deus passaria a se concretizar inicialmente no tecido da história, e aí essa expressão de reino de Deus, ela representava uma sociedade igualitária e livre de injustiças, seja social, étnica ou de gênero. Uma quarta característica de sua cultura político-religiosa seria uma nova perspectiva de prática religiosa, onde se privilegiava o dado da conscientização, da opção consciente e do compromisso social de transformação da realidade. E sobre a identidade das SEBs, você tem uma dinâmica participativa, mais democrática, laços de solidariedade, uma celebração regular da fé centrada na Bíblia, principalmente em textos bíblicos, mas sempre em sintonia com os acontecimentos da vida, da realidade sócio-histórica daquela comunidade, dos membros daquela comunidade. Tentando demonstrar um pouquinho dessa cultura política, tentando exemplificar, eu trago para vocês o Correio das SEBs, que foi um periódico mensal que surgiu aqui em Alagoas em 1987. Na época, ele era mimilografado e ele foi idealizado pela equipe de coordenação arquidiocesana das SEBs. Esse Correio das SEBs, ele tinha exatamente o objetivo de divulgar o que ocorria nos encontros de formação para animadores, como foi falado que ocorria no Centro Social Rural do Andal Machado, no Vergel, a cada segundo domingo de cada mês. Ele foi, inicialmente, responsabilidade do animador Ricardo Pereira da comunidade de Santo Antônio no Jacintino. Nesse periódico encontrava-se artigos explicativos sobre as comunidades, ou seja, o que eram as comunidades eclesiais de base, sobre os encontros nacionais da comunidade e os intereclesiais, sínteses dos eventos promovidos pelas SEBs, relatório dos encontros de formação para animadores, poemas realizados, produzidos pelos próprios membros. Isso aqui é muito importante porque é uma valorização da forma de se expressar dos membros das comunidades eclesiais de base, dos fiéis. Então, todo fiel poderia escrever um poema e que seria publicado, digamos assim, no periódico. O periódico também, entre outras coisas, entre outras informações, trazia figuras e ilustrações. Duas ilustrações que, para mim, representam bastante essa espiritualidade da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base se encontra no Correio das Serbes de outubro de 1987. Nessa primeira imagem, nós temos aqui uma representação dos fiéis, dos membros das comunidades. Então, nota-se que, em geral, nós temos operários, camponeses e camponesas, trabalhador com a enxada, uma camponesa carregando frutas e legumes. Nós temos aqui, provavelmente, uma mãe com seu filho. E, nessa mediação entre o reino, digamos assim, entre o reino de Deus, entre o divino e esse povo, nós temos Jesus Cristo e aí que Jesus Cristo é colocado como o mediador ao lado dos fiéis da classe trabalhadora. Nessa segunda figura, que eu também acho bastante interessante, bastante representativa, nós temos, novamente, camponeses, representados aqui por seus chapéus, trabalhadores operários, camponeses, e aí carregando placas de reivindicação, terra para todos, provavelmente reforma agrária, ou seja, um salário mais digno, o bem comum, e, principalmente, que partiria todas essas coisas, a questão da educação política, da conscientização. E tudo isso partindo de um caminho que surgiria a partir da Bíblia. Então, a partir da leitura da Bíblia é que você teria aí essa educação política e essa conscientização ligada com o que eles falavam de uma fé engajada, ou de uma relação entre fé e vida. Então, uma leitura da Bíblia a partir da realidade concreta dos membros da comunidade eclesiais de base. Nesse mesmo periódico, de 87, foi publicado um poema do José e da Maria da Conceição, conhecida pelos militantes apenas como Zé Finha. Esse poema também para mim é muito ilustrativo, certamente alguns já viram, mas ele exemplifica bem, a meu ver. Na primeira estrofe diz o seguinte, companheiros, venham ver que é apelo tão profundo, pois as sérias nos convida a transformar este mundo. Então, está claro aqui, inicialmente, uma das perspectivas de etologia da libertação, que não é apenas analisar, como foi falado, a realidade sócio-histórica, mas essa transformação social. Então, nós temos aqui termos éticos e políticos de uma superação e uma transformação da realidade. Em seguida, dois dias é que passamos nos encontros de animadores, refletindo com atenção, mas a vitória disso tudo é a nossa união. Então, traz aqui essa dimensão comunitária das comunidades, representada pela nossa união. Na terceira estrofe, a prática de Jesus, que seria tida como modelo, esse Jesus histórico, mede até o coração. Só podemos continuá-la se a gente dá as mãos. Novamente, uma referência à dimensão comunitária de unidade. As céus nos indicam uma nova esperança, mas para sermos fiéis precisamos de perseverança. Amigos, companheiros, venham todos para lutar, pois as céus nos apelam para o meio popular. Então, aqui, uma opção de classe, onde as céus deveriam atuar. A luta não é fácil, precisamos caminhar. Só com a prática de Jesus é possível transformar. Novamente, uma referência à prática de Jesus como modelo a ser seguido e essa questão da transformação social. E, por fim, dizia Paulo Freire que a transformação é dura, somente com confiança se quebra as armaduras. Então, novamente, uma reafirmação da necessidade de transformar a realidade histórica e a partir do dado de conscientização do método de conscientização de Paulo Freire. Para trazer uma análise sintética desse poema e com um texto que vinha em seguida sobre o que foi discutido no dia desse encontro de animadores, onde Zé Finha produziu esse poema, digo o seguinte, a experiência religiosa das cébes é traduzida em termos éticos e políticos no convite a transformar este mundo a partir do engajamento nas práticas de cidadania vinculadas ao meio popular e com isso construir uma nova sociedade. Convém observar que a transformação social e a construção dessa nova sociedade tinha por base a prática de Jesus, a qual os membros das cébes deveriam continuá-la. Entretanto, as cébes, para conhecermos a prática de Jesus, entretanto, para as cébes, para conhecermos a prática de Jesus, temos que conhecer a sociedade em que ele viveu. Desse modo, Jesus Cristo é compreendido a partir de sua realidade histórica, como Jesus de Nazaré, um homem comprometido que se colocava ao lado dos excluídos do sistema, contesta o poder econômico e propõe uma nova ordem. Logo, dar continuidade à prática de Jesus significava inserir-se na realidade do povo, optar pelos marginalizados e oprimidos, e propor uma nova sociedade. Aqui, é preciso levantar os limites. É bem verdade que talvez essa nova sociedade, que seria essa sociedade emancipada, tanto idealizada pelos teólogos da libertação, quanto pelos membros das comunidades eclesiais de base, sejam em suas figuras, sejam em seus poemas, sejam em seus encontros para animadores, o capitalismo não foi superado, como bem sabemos. Contudo, essa cultura política das comunidades eclesiais de base, onde priorizava a conscientização e o estímulo à auto-organização, proporcionaram afinidade eletiva entre essas comunidades e os movimentos populares, tanto no Brasil, quanto especificamente em Alagoas. Nos diversos relatórios das comunidades eclesiais de base, aqui em Alagoas, se encontra uma relação entre as SEBs e o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, há encontros de animadores, onde você tem a presença do Paulão, do Júnior Sul Cabral, na época ainda sindicalistas, mas já vinculados ao Partido dos Trabalhadores, você tem uma relação com o Sinteal, que antes não era nem Sinteal, era a Associação de Professores, e a partir da luta da presença de membros das SEBs e também de outros ativistas, é que você tem uma passagem da Associação de Professoras para um sindicato regular e, de certa forma, mais combativo, porque a Associação era mantida pelo governo do Estado, então, a partir da liderança de membros das SEBs, é que essa Associação deixa de ser vinculada, ela rompe com o Estado, com o governo do Estado, e formaliza-se enquanto sindicato de educadores de Alagoas de Alagoas e Sinteal, e também um caso específico, e talvez para mim um dos mais marcantes, seja essa relação das SEBs com o movimento dos trabalhadores sem teto, porque é a partir também das SEBs que surge aqui em Maceió o movimento dos trabalhadores sem teto, entre os anos de 1989 e 1991. Então, por mais que as SEBs não rompam com o sistema de opressão, como foi defendido por Leonardo Boff e Clodovus Boff, está claro que nesses espaços se promove uma relação, uma afinidade eleitiva com os movimentos populares, e que muitas vezes movimentos populares foram formados a partir das comunidades eclesiais de base. Em uma tese de doutorado sobre São Paulo, relata-se que cinco movimentos, transporte, transporte coletivo, de saneamento básico, de associação de moradores, surgiram a partir das comunidades eclesiais de base. Também no caso do Acre, então, há diversos relatos onde movimentos populares atuaram em conjunto ou a partir das comunidades eclesiais de base. Entretanto, a partir de 1979, a teologia da libertação, ela já começa a sofrer algumas sanções do Vaticano e dos bispos latino-americanos. Na conferência, na terceira conferência episcopal dos bispos de América Latina que ocorreu em Puebla, os teólogos da libertação, eles foram proibidos, digamos, de participar, a princípio, mas através da intervenção de bispos ligados a esse movimento que Michel Louvi chama de cristianismo da libertação ou de igreja dos pobres. Alguns teólogos acabaram participando e conseguiram ainda fazer valer seu programa teológico. Nessa perspectiva, a opção preferencial pelos pobres, tão defendida pelos teólogos da libertação, ela acabou assumindo uma dupla conotação e, para alguns estudiosos, uma perspectiva de conciliação, porque, na época, para os bispos conservadores, o termo opção preferencial pelos pobres não tem um sentido tão material, como foi falado na última aula, e, principalmente, a partir dos anos 90, passa a ter uma perspectiva espiritual, onde todos, independente da questão econômica, seriam concebidos como pobres, onde, já para os teólogos da libertação, a opção preferencial pelos pobres teria uma conotação realmente de classe e de marginalização social e de marginalização étnica. Alguns anos depois, já sobre o pontificado de João Paulo II, em 1984, você tem a instrução romana, instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, que foi desenvolvida pela Congregação para a Doutrina da Fé. Na época, o prefeito era o cardeal Hatzinger, hoje, Papa em Mérito Bento XVI, e aí, nessa instrução, já se falava em duas teologias da libertação. Então, não se condena completamente a teologia da libertação, mas você teria uma teologia da libertação sã, e você teria uma teologia da libertação que seria má para os fiéis, que seria exatamente essa teologia da libertação que usa como instrumental analítico o marxismo. claro que essa divisão, digamos assim, essa distinção entre duas correntes teológicas que não faz sentido, é apenas uma ideia, uma proposta de fazer a crítica ao nazo-marxismo como instrumental analítico e essa compreensão da realidade sociopolítica da América Latina e essa necessidade, esse intuito de transformar, de atuar na sociedade e de uma forma mais política. Então, você tem essa crítica também, onde que os teólogos da libertação não teriam se afastado da espiritualidade e se teriam politizado demais. Essa é uma das maiores críticas que se faz aos teólogos a partir desse momento e às comunidades eclesiais de base. A América Latina está passando por uma nova conjuntura econômica nesse momento e política. Você tem a abertura gradual dos diversos regimes militares. Aqui no Brasil, a partir de 1979, você tem agora a... Você acaba com apenas o bipartidarismo, a área NMDB e você propõe agora o o bipartidarismo. Então, começa o período de abertura política com posterior redemocratização no Brasil e de forma semelhante em países de América Latina. Além disso, em fins dos anos 80, início dos anos 90, você tem o fim do socialismo real na União Soviética e aí perderia-se de visibilidade ou de projeto social essa sociedade emancipada, mesmo sabendo de todos os limites da União Soviética e do Leste Europeu e sabendo da burocratização, mesmo assim, tanto a União Soviética quanto o socialismo real representavam esse ideal de uma outra sociedade onde você teria um outro modelo econômico que não seria o capitalismo. Claro que, para alguns estudiosos, essa queda atingiu muito mais a esquerda do que a teologia da libertação, mas, de qualquer forma, também vai repercutir no programa teológico. Consequentemente, você tem um avanço do neoliberalismo, principalmente na América Latina, aqui no Brasil, você tem, a partir do governo Collor, os anos 90, início dos anos 90, e do governo de Fernando Henrique Cardoso, a implementação do sistema neoliberal. E, num processo internamente da Igreja Católica, você tem o que ficou chamado de restauração ou neoromanização durante o pontificado de João Paulo II. O pontificado de João Paulo II, de 1978 a 2005, pode ser elencado quatro características principais, que seria a centralização romana, é um incentivo aos movimentos eclesiais, como a renovação carismática católica, ou até mesmo a opus dei, nesse período. Você vai ter uma ênfase na disciplina e a nomeação de bispos contrários à teologia da libertação e às comunidades eclesiais de base. Michel Ouvio, ele faz um levantamento dos bispos que foram eleitos nesse período, eleitos não, foram sagrados nesse período, em diversos países países de América Latina, tanto no Brasil, como El Salvador e outros países de América Latina, Chile, e ele constata que muitos bispos eram ligados à opus dei, opus dei altamente reacionária e ligada à elite econômica, à burguesia, então você tem uma nomeação de bispos à opus dei com essa caracterização reacionária, contrários, evidentemente, à teologia da libertação. Claro que isso vai se repercutir consequentemente na teologia da libertação e nas comunidades eclesiais de base, você também tem nesse período como consequência a mudança nas orientações das revistas teológicas, como a revista eclesiástica brasileira, que por muito tempo foi dirigida por Leonardo Boff, e que nessa época já havia se afastado da igreja no sentido de retomar sua situação de leigo, passou por um tempo como de silêncio obsequioso devido à publicação do seu livro Igreja, Carisma e Poder, e aí depois de um tempo Leonardo Boff volta à situação de leigo, e segundo a exclusão das cátedras, pontifícios dos teólogos que apoiavam a teologia da libertação. Diante de tudo isso que foi falado a partir de 1979, Michel Loville propõe o seguinte questionamento, teria acabado o tempo da teologia da libertação e o tempo das comunidades eclesiais de base? Para muitos bispos, para o Celan, bispo de América Latina, com a perspectiva mais conservadora e mais ligada à Roma, certamente para eles acabou o tempo da teologia da libertação, acabou o período das comunidades eclesiais de base. Para alguns estudiosos, sociólogos, cientistas políticos, jornalistas, também já teria acabado a teologia da libertação e as cegas. Entretanto, existe um outro grupo de pesquisadores, dentre eles Daniel Levine, cientista político norte-americano, o sociólogo franco-brasileiro Michel Loville, e também de forma humilde para mim, esses obituários sobre a teologia da libertação e das cébes, eles foram bastante prematuros. Então, a meu ver e ao ver desses teóricos, a partir desses teóricos, a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, de certa forma, ainda estaria viva e teria deixado seu legado. Nos anos 80, até no intuito de se adaptar a essa nova realidade com o pontificado de João Paulo II e com os diversos ataques à teologia da libertação, se teve a ampliação do conceito de pobre, como foi mencionado, onde deixa de ser concebida apenas a classe trabalhadora, mas outros segmentos sociais, se tem uma diminuição na ênfase do marxismo e passa-se a utilizar outras correntes teóricas e a ciência social, além do marxismo. Entretanto, alguns teólogos mais radicais, eles continuam com a abordagem marxista e criticando o capitalismo, caracterizando-se como falsa religião, como a idolatria do deus dinheiro. Certamente, na sociedade latino-americana, na sociedade brasileira, se deixou marcas indeléveis. A gente poderia mencionar o PT, que existem pesquisas que demonstram que a organização, o surgimento do PT, estaria ligado muito relacionado à teologia da libertação e às comunidades eclesiais de base, seja no ABC paulista, e aqui, como eu mencionei, aqui em Alagoas também se tem essa relação entre o Partido dos Trabalhadores, inicialmente. Aqui em Alagoas, um exemplo que foi dado, mencionado, é a formação dos Movimentos Trabalhadores Sem Teto, que existe ainda nos dias atuais, hoje com outra denominação, que é a União de Movimento de Moradia em Alagoas, e com articulação nacional, então se deixou um legado. Ano passado, se realizou o 27º Encontro Estadual das SEBs em Alagoas, com o tema Políticas Públicas, que é o tema da Campanha da Fraternidade da CNBB, após uns dois anos sem encontro estadual das SEBs. Portanto, esse é um dos exemplos que eu trago para demonstrar aqui a teologia da libertação, de certa forma, claro que não com a mesma efetividade, mas que ainda sobrevive. Um outro exemplo que a gente poderia pensar foi o que a Aline mencionou na aula passada, onde ela encontrou religiosas, mulheres religiosas, que detêm certas características de teologia da libertação das comunidades eclesiais de base e que ainda estão atuantes, talvez não organizadas nas comunidades, mas que ainda estão atuantes de alguma forma. Ante tudo isso, se conclui que a cultura política religiosa das SEBs se mantém ao menos em potência. Para o filósofo Jacques Ranciere, os sujeitos políticos não existem como entidades estáveis, existem como sujeitos em ato, como capacidades pontuais e locais de construir, em sua universalidade virtual, aqueles mundos polêmicos que desfazem a ordem policial. O filósofo Jacques Ranciere, em seu ensaio sobre o dissenso, ele defende o seguinte, na política você teria dois discursos, o discurso do consenso, que é o discurso da ordem policial, a ordem policial seria o grupo hegemônico, a elite política, a burguesia, e você tem o discurso do dissenso. O discurso do dissenso seria feito pelos sujeitos políticos. Então, os sujeitos políticos aqui é concebido apenas daqueles grupos que promovem o dissenso na sociedade. E quais seriam esses grupos? Partidos políticos de esquerda, movimentos sociais como o MST, ou o movimento dos trabalhadores sem teto, ou as comunidades eclesiais de base. Então, o discurso do consenso, que é o discurso da ordem policial, do grupo hegemônico, seria aquele discurso em que a democracia estaria subordinada ao modelo econômico. E que, diante disso, no capitalismo, você não teria soluções, senão as propostas pelos representantes desse modelo econômico. E, diante disso, cada um teria seu papel. Você teria a burguesia, você teria a classe trabalhadora, cada um agindo da seguinte forma. E, se não tem moradia suficiente para todo mundo, para a gente ter um exemplo, não há nada que o sistema democrático que o Estado possa fazer, porque é o único possível. E se chama discurso do consenso, porque esse discurso iria excluir os que não teriam como se expressar de certa forma, que seriam os sem teto, ou os sem terra, enfim, as minorias sociais. já os sujeitos políticos é os que promovem um dissenso, é os que fazem que esses, de certa forma, sem voz, entre aspas, sejam escutados, e eles mesmos passam a ser sujeitos políticos, organizados em seus movimentos. Porque eles fazem que a ordem policial os escutem e cause um dissenso no seu discurso. Uma vez que o movimento sem teto passa a ser organizado, ocupa um território e passa a conquistar a moradia diante de um discurso anteriormente que não havia espaço para ele, e agora ele passa a conquistar esse espaço, ele causou um dissenso. Ou seja, existem sujeitos em ato como capacidades pontuais locais de construir em sua universalidade virtual aqueles mundos polêmicos que desfazem a ordem policial. Então, dessa forma, não seriam entidades estáveis, então, por mais que a teologia da libertação às sérias, ou de certa forma a gente pode incluir à esquerda, vive-se um refluxo, se em certos momentos históricos e atuais eles têm condições, devido à conjuntura, de criar um dissenso, então eles ainda estão, existem, mesmo que não tenha a mesma pontualidade, digamos assim, a mesma atuação. Dessa forma, é que eu concordo com o Daniel Levine, que os obituários sobre a teologia da libertação e sobre as sérias, eles foram prematuros. Para a gente encerrar, eu trouxe para vocês, certamente alguns conhecem, outros talvez não, o Pai Nosso dos Mártires, e aí no intuito de poder visualizar um pouquinho, escutar e sentir essa cultura político-religiosa das sérbios, ou como falam os teólogos, a espiritualidade das comunidades eclesiais de base. o Pai Nosso dos Mártires, dos Mártires, Dos torturados Teu nome é santificado Naqueles que morrem defendendo a vida Teu nome é glorificado Quando a justiça é nossa medida Teu reino é de liberdade De fraternidade, paz e comunhão Maldita toda violência Que devora a vida pela repressão Queremos fazer com a vontade Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte Proteja-nos da crueldade No esquadrão da morte dos prevalecidos Pai nosso revolucionário Parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos Pai nosso revolucionário Parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos Pai nosso revolucionário Pai nosso revolucionário Parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos Pai nosso revolucionário Pai nosso revolucionário Obrigado, desculpa Desculpa o quê? A falha no início Ah, tudo bem, querido, sem problemas Então, pessoal, vamos abrir o debate Quem quer começar Se quiser marcar ali no chat Levantar o dedinho, aí a gente passa a palavra Ou quem quiser, abre o microfone, então Já pode começar a levantar questões, comentários Estão pensando? Estão aí ainda? Aline, por favor, minha querida Oi, gente Espero que estejam me escutando bem Que a internet aqui também está oscilando Parabéns, Wellington, pela apresentação Gosto demais de ver tu falando sobre as SEBS em especial Eu sei que o teu espaço é a diocese de Maceió E a gente tem também as SEBS na paróquia de Palmeiras dos Índios É uma outra pegada e acho que precisa que alguém estude Para a gente também ter essa reflexão do que as SEBS também em Alagoas O que as SEBS trouxeram em Alagoas E trazendo uma entrevista que eu fiz sábado passado, mesmo com Covid, mas fiz Trazia como é que era a atuação das SEBS aqui em Alagoas, no sertão E tanto que é o processo da SEBS que vai surgir o MST aqui em Alagoas Mas, Wellington, eu queria saber muito mais aí do espaço em Maceió Pensando também no território da Casa do Congresso do Povo Se nas suas pesquisas sobre a SEBS tu encontra vestígios Tanto na metodologia, mas também nos espaços de encontro Do católicismo popular, do sincretismo religioso Como eu estava colocando na aula passada Que a gente encontra na comunidade da Levada Vestígios da SEBS, mulheres, mães solos, pretas Que carregam a comunidade religiosa Mas também tem um trabalho social voltado para os seus paroquianos São líderes da comunidade, super respeitadas E ao conversar com elas a gente observa vestígios Tanto da teologia da libertação, mas também da metodologia das SEBS O jeito que elas se comportam Mas nas pesquisas tem essa questão do católicismo popular Pensando aqui também a experiência do assentamento Uma das participantes das SEBS aqui no sertão de Alagoas Hoje ela é benzedeira e ela carrega com ela todos os conhecimentos Tanto das ervas, mas também das crendices populares Que a gente vê um catolicismo, esse sincretismo Mas aí, Maceió, nas suas pesquisas, né? Aponta-se esse catolicismo, esse sincretismo popular A questão é mais ou menos essa Então, Amine, sim Não, mas só tentando Não posso dizer, demarcar Como eu falei, a arquidiocese Maceió Ela compõe 35 municípios, né? E nessa época, nos anos 80 Barro Duro, por exemplo Ainda era considerada zona rural E, tipo, cidade universitária Benito Bentes nem existia Era tudo zona rural mesmo E cana-de-açúcar Mas nessas regiões onde se tem SEBS E isso é a grande maioria Ou camponeiros, ou zona rural Se constatou, sim, a questão do catolicismo popular Sobre a questão do sincretismo religioso Seria mais difícil, né? Eu mapear Mas, sobre essa questão do catolicismo popular De uma devoção muito forte Principalmente a Padre Cícero Isso é presente nos documentos E nos relatórios Diária, que era feita inicialmente Antes de formação da comunidade Então, se fazia um relatório diária E se percebia uma devoção muito forte A Padre Cícero Isso no Barro Duro Isso em Viçosa Nas comunidades de O Anel E também Salvo engano, Rio Largo também Em 1983, se teve um ano missionário E se teve A evangelização Por diversos Nos diversos bairros Nas diversas paróquias Da Arquidocésia Maceió Isso no interior E também aqui na capital E os religiosos que vieram de fora Eles precisaram fazer essa Essa ressignificação O que é muito interessante Do catolicismo popular Porque Se a gente pega Padre Cícero E se pegar um estudo Talvez mais aprofundado Vai ver as relações Com a elite Em seu estado E aí talvez até Podendo classificá-lo Como coronelista Mas Você tem uma releitura Do Padre Cícero Como organizador popular Como organizador do povo Como alguém que está Com o povo Porque a ideia Não seria Negar Pelo menos no segundo momento Não seria negar Essa Essa religiosidade popular Eu vou falar no segundo momento Porque Pós-Vaticano II Alguns estudiosos De Vaticano II Defendem que devido a essa ideia De modernidade no Vaticano II Você tem A tendência De marginalizar O catolicismo popular E De tentar Substituí-lo por uma Digamos Por uma fé Mas Eu não vou dizer Romanizada Mas O que eles diriam O verdadeiro cristianismo Da fé católica Contudo Com o desenvolvimento Das sébes E com essa aproximação Da Da classe popular Das classes subalternas Passa-se a uma valorização Do catolicismo popular Ao invés de negá-lo Passa-se a valorizar E a ressignificá-lo Então você tem uma releitura A partir daí Você não nega Padre Cícero Mas você passa A fazer uma releitura De Padre Cícero Como Inserido Na realidade do povo E atuante Ao lado do povo Não sei se eu consegui Te responder Sim, Wellington E aí pensando O território No qual a gente está inserido Até a gente conversava Essa semana Porque muito Do espaço Religioso Das pessoas Mesmo Um especial Uma Uma moradora Ela é da igreja Neopentecostal Mas quando a gente Chega na casa dela A gente vê santos católicos Em especial Santa Luzia Que é a protetora dos olhos Que tem toda uma Crendiz popular também Por trás dela Os camponeses Que fazem Simpatias Para ver se o ano Vai ser bom de chuva E a gente encontra Isso na comunidade Uma das líderes Religiosas Organizam caravanas Para ir Para Padre Cícero Para ir Para as novenas Ou seja Em novembro Em dia de finados Ou em fevereiro Em final de janeiro Início de fevereiro Para a festa De Nossa Senhora das Candeiras Então ainda se tem Muito forte Naquela comunidade Você vê que Tem uma crescente Das igrejas Neopentecostais Mas a gente ainda Vê vestígios Muito fortes Do católicismo popular E que a gente Deve ficar atento A essas questões Para a gente também Entender Como é que aquele território Quais são as relações Que tem naquele território Também a partir Da religiosidade Eu fiquei muito matutando Nessas questões Também na tua fala Pensando também O território da Levada Onde a gente está inserido É muito comum aqui A questão da Romaria As comunidades eclesiais de base Em conjunto com A pastoral da terra Eles sempre organizam A questão da Romaria Tanto E Não sei se poderia ser Caracterizado como Sincretismo na verdade Mas Geralmente para subir A Serra da Barriga Então Você tem essa relação Aí com a questão Da negritude Com a questão Da valorização de zumbi E Em alguns estudos Dos encontros de animadores Eu encontrei sobre As religiões afro E aí não E os estudos Eles eram claro Não no sentido de De negar Ou De marginalizar As religiões afro Mas pelo contrário Era uma valorização Das religiões afro No aspecto De diálogo Interreligioso E de atuar E de atuar em conjunto Com Que é uma relação Também interessante Que é uma pesquisa Que pode ser feita A relação das serbes Com o movimento negro Nos anos 80 Porque Se tem também Entre os documentos Essa Essa menção Tanto as religiões afro E na tentativa De compreender A questão dos orixás E essa relação De atuação De militantes De as serbes No movimento negro Aqui em Alagoas Mais alguém Pessoal Eu queria dar um pitaco Nessa conversa Do catolicismo popular Mas se alguém Quiser falar antes Aí eu Eu seguro um pouco A minha língua Ninguém Levanta o dedinho Vem Então eu vou Dar pitaco também Gente Porque essa conversa É muito boa Primeiro Também Parabéns Wellington Eu sei Sou testemunha Do quanto você É apaixonado No tema E Dedicado a ele Tá pensando Já Projetos aí De doutorado Continuando Nas relações Nas questões Eu fiz várias Anotações Pra falar Porque em vários momentos Do seu Da sua aula Vem uma questão Vem outra Que a gente quer fechar O que a gente quer Levar pra uma outra Problemática E tal Mas aí eu vou começar Com essa pergunta Da Aline Que eu acho Que é uma pergunta Excelente E muito necessária E aí eu fico Recordando A época Da minha pesquisa Do mestrado Quando eu Comecei a estudar Atologia da Libertação Sistematicamente Que aí Vamos começar Do princípio Não é aquela coisa Do lugar de fala A minha Adolescência Era uma jovenzinha Lá dos 13 14 anos Eu comecei A participar Eu frequentava Igreja Católica Minha família Como eu já Comentei aqui Muito tradicional Mineira E foi A partir De um grupo De jovens Com a formação Dos padres Na época Lá era um grupo De padres Lazaristas Que faziam O acompanhamento Dos jovens Eles começaram A fazer Formação política Através da Teologia Da Libertação Foi onde eu Tomei contato Pela primeira vez Com essa teoria Com a teologia E foi por onde Eu conheci Inclusive O marxismo Mas assim Só na pesquisa Do mestrado É que eu consegui Sistematizar um pouco Pensar um pouco Em termos de Processo histórico As comunidades Eclesiais de base Que eu frequentei também Lá na periferia De São Paulo Na favela De Santo Eduardo Na Zona Leste E depois estudei A comunidade São João Batista Que foi o resultado Da minha dissertação De mestrado E assim Em relação Ao catolicismo popular Isso é interessante Porque num primeiro momento Eu estou falando Um pouco a partir De uma experiência Minha Mas depois também Em debate Com outros Colegas E percebendo Outras experiências Você teria Num primeiro momento Um distanciamento Como o Elitor falou Do catolicismo popular Uma Inclusive Uma negação Uma percepção De que A reza do terço Esse catolicismo Tradicional Ele seria Alienado Porque ele teria Ali uma perspectiva Muito conformista Em relação A realidade Quer dizer A gente sofre No mundo Por vontade de Deus Todas as catástrofes Ou crises Políticas e sociais E sociais É vontade de Deus O mal no mundo Vontade de Deus Sofrimento A gente tem Que se conformar A gente tem Que nos arrepender Dos nossos pecados Então aquela leitura Bastante tradicional Bastante Tridentina Vamos dizer assim É uma herança Ainda De uma etapa Anterior Da experiência Histórica Do catolicismo No Brasil Mas Isso Eu estou dizendo Isso porque Uma coisa que é importante A gente deixar Claro É que essa Identidade Da SEBS Que o Elitor Estava comentando Explicando Realmente Tem muito debate Em torno disso Porque essas comunidades Elas não são homogêneas Você tenta criar Um modelo Como o Elitor falou Um tipo ideal Mas que quando você Vai para a realidade Das comunidades Comunidades periféricas Ou rurais Em grandes cidades Em médias cidades Você vai ter Uma variação Muito grande Mesmo a composição De classe As classes populares É claro Você vai ter Alguns De fato Com recorte De classe Mais próximo De trabalhadores Outros Nem tanto Mas Você vai ter Diferentes perspectivas Em relação Como que aqueles membros Eles entendem A sua comunidade Então quando eu fui Fazer pesquisa Lá em São Paulo Na periferia Falando com As pessoas Que fundaram A comunidade Que começaram Desde o início A formação Lá de um barracão Se articularam Para comprar Um terreno Para formar A capelinha Para construir Sua comunidade Muitos Eles entendem As SEBS Como comunidade Familiar Comunidade De vizinhança Comunidade De amigos Aquela coisa Muito Inclusive Sentimental Em torno Do lugar Do seu território E outros Não Já teriam Aquela perspectiva Mais política Seria essa Comunidade Base Numa leitura De fé Política Bem nos Modos Da leitura Que os teólogos Depois vão Sistematizar E vão Fazer Então Veja que Numa SEBS Você pode ter Essas diferentes Pessoas Com essas Diferentes Perspectivas Do que é a Comunidade E fazendo A mesma Vivência Ali Né E aí É claro Há conflitos Nenhuma Comunidade É um É um lugar Ideal Também Sem conflitos Internos E posto Assim De modo geral Para a própria Igreja Católica A TL A SEBS Por mais que eles Tiveram Sua época De ouro Dentro da instituição No sentido Que era uma Política Pastoral De modo geral Que a CNBB Aplicou para o Brasil Isso era estratégico Isso não quer dizer Que em algum momento Houve uma Totalidade Né De que todos Os padres Irmãs E leigos Assumiam A torre de libertação E a SEBS Como de fato Um modelo De igreja Que se queria Né Alguns mais Empolgados De fato Achavam Que um dia A igreja toda Ia se transformar Em grandes Na verdade Em redes De comunidades Iamos voltar Ao cristianismo Primitivo Etc Então por exemplo Você vai ter Essa Desculpem o barulho A gente vai ter Numa comunidade As senhorinhas Mais antigas Que vão rezar O terço Que vão ter ali A sua devoção Ao Santos De uma maneira Ainda bastante Tradicional E a galera Um pouco mais jovem Outros não Que vão fazer Aquela atividade De maneira mais Politizada Né Os teólogos Inclusive Há muitos Debates Em relação Em relação Do terço Que aparece Na bíblia De derrubos Mais uma fé E uma luta Para você Colocar Colocar Assunto Porque como eu falei Tem uma relação De uma relação De origens Mais de uma Análise histórica Que a gente pode fazer De todo esse movimento E Outra coisa Mais amplo Você ter o modelo A juventude agrária Católica Esses membros Esses membros Da ação católica Que tinha Num primeiro momento Uma perspectiva Mais assistencialista De atuação Não preocupada Em transformar A realidade Mas minimizar Sofrimentos Específicos Esse pessoal Que parte dele Depois Vai Durante o período Da ditadura militar Sofrer a repressão Como o Elton explicou Inclusive o MEB Entra aí E alguns Vão Se radicalizar Vamos colocar Assim Entre aspas Vão fazer Uma crítica Tanto institucional Quanto uma crítica Política Estrutural À esquerda Vão assumir Em alguns momentos A tática De luta armada Para a questão democrática No Brasil Para acabar com a ditadura Então assim Realmente É muita coisa É muito amplo Esse movimento Como um todo Se a gente for colocar Assim num período Mais amplo E aí Já tentando puxar Estou sempre querendo Vender um peixe E lembrando Lá naquele debate Que a gente fez Ao vivo Com o Sérgio Coutinho E o Omar E o Diego Omar Na semana 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 passada Nessa semana Estou perdida No tempo A gente tem Muita coisa A gente tem Muita coisa ainda Para pesquisar Em Alagoas Em especial Para ver melhor Como que é Essa atuação Desses militantes Católicos E aí A gente pode pensar Outros Outros militantes Religiosos Também de outras Denominações Religiosas Nas lutas Democráticas Nas lutas De redemocratização A gente A gente sempre Lendo Nos textos Que o pessoal A igreja Pensava assim Ah, é necessário A SEBS E a TL Agora Nesse momento De ditadura De repressão Agora que a gente Tem abertura política Agora que os partidos Foram legalizados Então Você não precisa A igreja não precisa Mais focar Nessas questões Políticas Ela pode se voltar Para as questões Religiosas E tal Isso era um discurso Que se ouvia Como a justificativa Da desarticulação Das comunidades De base Da desarticulação Desse foco De um debate De fé e política Mais específico Aí Fussando Lá no arquivo Do Arquivo Nacional Eu cheguei a mencionar Isso para alguns Que você tem lá Os documentos Do Sistema Nacional De Informação Quer dizer Da espionagem Durante a ditadura militar E O Sérgio Coutinho Que chamou A atenção nossa Para Essa documentação Que estava lá A respeito De militantes Ou gente ligada A igreja católica Em Alagoas Que foi perseguida Pela ditadura E entre Várias Pessoas Que aparecem lá Sacerdotes Sacerdotes Leigos Tem um padre Que na época Era bastante conhecido Padre Salomão Salomão Barros De Lima Vocês já ouviram falar Na verdade Ele deixou Depois o sacerdote Ele foi padre Em período Foi padre Inclusive Fernão Velho Depois deixou O sacerdote E ele foi E ele foi Também Professor Na UFAL Né E vejam só Eu queria falar Para vocês Não vou dar Para mostrar Aqui Mas eu queria Ler um trechinho De um depoimento Que ele dá Na reitoria Quer dizer Na verdade Ele não dá Esse depoimento Ele escreve Uma carta Para o reitor Em 1973 Na época Era o Nabuco Nabuco Lopes Era o reitor Inclusive Um reitor Aprovadíssimo Pelos militares A gente tem A ficha Do Nabuco Lopes Quando foi feita Eleição E ele foi Os espiões Consideraram ele Bacana Pode aprovar E como reitor Não tinha eleição Na época E aí Ele vai falar Ele vai dar testemunho Da vida dele Porque ele está sendo Criticado Ele está sendo chamado De comunista Porque ele participava Em Fernão Velho E participava De movimentos Voltados Para as questões Da terra De sindicatos rurais Veja só Aline Essa coisa da terra Das lutas Pela terra Aqui em Alagoas As lutas de moradia Que o Elen Então mencionou E com certeza Outras questões Que a gente Precisa mapear melhor E aí Eu queria só Falar um trechinho Que ele diz Do depoimento Da vida dele Ele começa a falar Da vida dele Desde padre novo Aí antes Do golpe de 64 E depois do golpe Só que ele chama No documento Revolução Revolução de 64 Olha só O que ele fala Ele vai falar Do soral Wellington Ele diz assim É um trecho Naquela época Todos perguntavam Perplexos Que faz a igreja? Os padres não vão fazer nada? Era preciso que alguém Assumisse os sacrifícios E incompreensões Assim surgiu o soral Ele está falando De toda situação difícil Política Econômica O soral Começou a funcionar Com a ajuda De pessoas De boa vontade E idealistas Era um órgão Ligado diretamente A Arquidiocese E o excelentíssimo Senhor Arcebispo Dom Adel Machado Lhe dava todo apoio Começamos a organizar Os sindicatos rurais Pois estavam dentro Dos padrões Da legislação vigente Com o apoio De proprietários rurais E com a abnegação De quem queria lutar Contra as ligas Camponesas Do senhor Francisco Julião Olha isso gente Convém saber Que o CGT O central Do geral dos trabalhadores Ligado a elementos Subversivos Também começou a organizar Outros sindicatos rurais Tais como O de pilares de saúde Diz ele A nossa linha de trabalho Estava baseada Unicamente na doutrina Social da igreja Que é contra a violência E busca a justiça Na caridade Jamais incentivamos Uma greve Jamais convocamos Agitação Todas as nossas Reivindicações Eram dirigidas A justiça do trabalho E isso começou A desagradar Muitos proprietários rurais Que nos acusaram Pois queriam Que fechassem os olhos As injustiças Ele está falando aqui Que ele era odiado Tanto pelos comunistas Quanto pelos Proprietários rurais Veja que a igreja Aqui aparece Sempre com uma terceira via Então assim É interessante Porque assim Talvez Eu estou falando Muito empolgadamente Porque Muita gente Que foi a militância Da SEBS E dentro Da igreja católica Como militante católico Sente um limite Até o Wellington Chegou a mencionar Os limites Sente um limite Da atuação institucional Em relação A essas questões sociais Políticas E econômicas Porque a instituição Ela vai dar apoio Aos seus militantes Ela vai Que nem o bispo Aqui do Adelma Ele não era um bispo Dos mais Revolucionários Mas na hora Que iam lá Tentavam prender Um padre Ou que iam processar Um padre Ele estava lá Para dar apoio Para o padre Então A gente pode pensar Se isso ocorre Com a questão Dos militantes Leigos também Mas você vai ter Então Uma disputa Grande Que a instituição Faz Em relação A quem está Organizando o povo Quem está Organizando o pessoal Os mais cínicos Podem dizer Que a teologia Da libertação E as séries Foram úteis Porque era uma forma De também Você segurar A avanço E radicalização Das periferias Durante a ditadura militar Com os movimentos De luta armada Tem os mais cínicos Que podem dizer isso E outros que não Que a gente vai ver Que de fato É o povo também Que se organiza E a religião A fé Nessa leitura Que a gente pode chamar Talvez de positiva Ele vai ser um elemento Que vai dar um gás Para a galera Que vai dar Uma justificativa Uma explicação Muito mais Talvez Orgânica Na sua experiência De vida Do que você chegar Ali com a cartilha Marxista Para fazer Uma outra doutrinação Então a gente pode dizer Que a briga de doutrinas Aí também A disputa de doutrinas Em torno disso Mas veja Eu estou falando Tudo isso E enfim Eu nem sei mais O que eu estou falando Mas é para Chamar a atenção Que é de fato Essa experiência Específica Essa experiência histórica Da série Ela é bastante rica Ela é bastante rica Porque até hoje É um elemento Que está aí Quer dizer Foi só virar um pouco A chave Veja como o processo É interessante Porque a gente estava Numa levada Bastante conservadora Dentro da igreja Em termos internos O papado João Paulo II Ratzinger Aí chega o Francisco Mas não por conta Do Francisco Você tem todo Um movimento No conjunto Do global Em que é um avanço Dessa direita Um avanço Do conservadorismo E aqueles elementos Que são necessários Para fazer frente A esse avanço Mesmo que seja Num sentido democrático Nem pensando muito Num sentido revolucionário Mas num sentido aí Né Social-democrata Você tem que resgatar Naqueles elementos Que você tem Ou seja Abriu-se Atualmente Em algumas frentes Aí Na CNBB Ou nas bases O retorno É a relembrança Do que foi Essas SEBS Do que foi Essa TL Não sei se Isso é uma impressão Só minha Não sei se o Wellington Concorda Se vocês concordam Mas Quando a gente vê Os ataques Dos bolsonaristas A CNBB Que nem apareceu Aí uns vídeos Há uns tempos A galera na CNBB Discutindo direitos humanos Discutindo direitos Dos indígenas Né Discutindo democracia Aí chega lá Os bolsonaristas Começam a xingar Os bispos De comunistas Como assim Voltou para a ditadura Né Vejam que aí Os bispos Resgatam O Wellington Mesmo chamou A atenção Na aula passada Como as notas Da CNBB Parece que são Notas mais Críticas Né Do que teriam sido Aí nos últimos anos Então Aparentemente Você Há uma necessidade Estratégica De retomar isso De retomar Essa perspectiva Essa cultura política Que o Wellington Está chamando Né Enfim Viajei aí Bastante Mas Eu queria colocar Essas questões Aí Wellington Se quiser comentar O pessoal Por favor Aline Não sei se dá Para responder Muito Sua questão Porque realmente Eu acho que É preciso Mais pesquisa Nesse sentido De buscar Esses elementos Porque Se por um lado Você vai ter A galera Que depois Com o ecumenismo Vai perceber Não Olha Vamos parar De xingar As religiões Afro-brasileiras Porque na verdade Vamos fazer Outra leitura Mas a gente Encontrava ainda A preocupação Nesses documentos Do CNBB Com o avanço Do espiritismo E Outras religiões Mas Até mesmo Assim Entre membros Da SEBS Eu já Pelo menos Naquilo que eu frequentava Lá A galera Não estava assim Tão avançado Para fazer Um diálogo Mais próximo É claro Que isso vai Sendo escutado Também Isso vai mudando Ainda bem Mas Eu acho Que É um caminho Longo ainda A avançar Nesse sentido Ok Pessoal Fale aí Por favor Eu vou parar de falar Bem a professora Ele levantou Muitas questões E essa Sobre a questão Do Padre Salomão Barros Muito interessante De fato Sobre o debate Que a senhora Falou E o que a Lina Questionou Sobre a questão Do catolicismo Popular Enquanto a senhora Falava Eu lembrei Do Do encontro Do congresso De 40 anos De teologia Da libertação Que ocorreu Em São Leopoldo Em 2012 E ainda Em 2012 Ou seja 40 anos De teologia Da libertação 50 anos De Vaticano II E um certo Momento lá Eu não lembro Quais os teólogos Mas Que começou Um debate Exatamente Sobre o catolicismo Popular O debate Foi porque Um dos teólogos De libertação E eu não Não me recordo Mesmo Infelizmente Mas Da primeira geração Da época De Leonardo Boff De Gustavo Gutiérrez Ele Ele começou A criticar A A promessa A questão De promessa Porque Era sobre Umas escadas De subir De joelho Uma escada Foi um exemplo Que ele deu E Ele começou Ele fez a crítica Na sua fala Porque Isso na verdade Estava prejudicando A questão física A saúde física Do fiel Embora o fiel Não veja dessa forma E Essa fala dele Acabou levantando Levando um debate Naquele momento Entre os participantes De participantes Que saiam em defesa Do catolicismo popular Porque o fiel Não via dessa forma O fiel não via Como algo Que estava prejudicando Mas Como uma necessidade De gratidão Por algo Que foi alcançado Então Eu lembrei dessa questão É um debate Que parece que ainda Não foi resolvido Entre os próprios teólogos Que existe Essa variação Sobre a questão De termos um momento Que atualmente A CNBB Parece Está se preocupando Mais com os direitos Humanos E com as políticas Públicas Eu Eu não tenho dúvida Na verdade Sobre isso Embora seja Claro que O que a gente Poderia classificar De reformistas Em questões mínimas Se colocarem Contra a reforma Da Previdência Como foi colocado Na aula passada Contra a reforma Trabalhista Mas A meu ver Um fato Mais importante E talvez Aparentemente simples Mas o fato Da CNBB Ficar contra As emissoras católicas Receberem Auxílio Do governo Bolsonaro Isso Para mim É muito significativo Porque A CNBB Está abrindo mão Da sua influência De influenciar O seu público Religioso E no campo Religioso Isso seria Extremamente importante Expandir o público Expandir a fé A manutenção Da fé E aí a CNBB Está abrindo mão Disso Em Detrimento De uma concepção De sociedade De uma concepção De relação Da igreja Com a sociedade Ou do que Podemos chamar De missão Religiosa Então de fato Parece que Pelo menos Em alguns Bispos Que estão À frente No momento Se esboça Uma Uma concepção De fé Mais próxima Da classe Trabalhadora Pelo menos De preservar Direitos mínimos Dentro de uma Democracia Burguesa E não Não falo Em nenhum Rompimento Com o sistema Ou com a estrutura Mas de manter A dignidade O sistema Democrático Uma Qualidade de vida De bem-estar social Ao menos isso A CNBB Parece atualmente Estar disposta A perder Um pouco Da sua influência Em detrimento Disso Claro que Talvez seja Muito Recente Para fazer Essa afirmação E ao fazer Essa afirmação Possa ser Que eu acabe Percebendo Que não Que a longo prazo Não seja isso Mas é o que parece Se esboçar É fazer análise Do presente E corre esse risco Sempre se tem Esse risco Pois é Eu fico pensando Se essa A reprimenda Da CNBB Ela vai ter Efeitos Concretos Em relação As redes Católicas Porque Pelo que eu tinha Entendido A CNBB Não controla Diretamente Essas redes Católicas Pelo menos Foi o que eu entendi Pode ser que eu esteja Bastante equivocada Né É Então Então enfim Se ela realmente Tivesse um poder de veto Do tipo Não receberemos Esse dinheiro E pode devolver Ou esse apoio político Nós não queremos E isso Tivesse Uma centralidade De decisão Bacana Né Mas o que me parece É que se mantém Realmente A tensão interna Né Na instituição Em relação a esses grupos Conservadores Que estão tendo agora Mais espaço E apoio Né E aí A Edilene Que fez um comentário Que realmente Há um medo De perda De fiéis Para as igrejas Evangélicas E para a mídia Toda evangélica Que é muito mais Poderosa hoje Nesse sentido Vai pessoal Falei mais Eu sei que a gente Já deu aqui Bateu o nosso horário 4h16 Mas por favor Mais alguns comentários Ou um comentário Senão eu vou passar Para o Wellington Fazer as suas despedidas Eu assim Esse tema Realmente interessa muito Eu queria Eu queria falar mais Mas é melhor não Né Senão a gente não para Não para de falar Mas muita coisa Para pensar aí Para produzir Talvez em cima Né Mais alguém Bem Se ninguém quiser Fazer nenhum comentário Mas Aline Abriu Fala Então As minhas Inquietações Sobre o catolicismo popular Sai muito Da vivência Também do território Da onde eu pesquiso Também da onde sou E da vivência Também na Levada Então isso E aqueles textos Que a senhora enviou Também fiquei fritando Muita coisa Então assim Acho que a gente precisa De outros espaços Para aprofundar Esse debate Sobre o catolicismo popular Em Alagoas E aí eu pensando Do sertão E pensando também Agora a partir Do território da Levada Mas aí também Sobre a questão Acho que Da organização Da própria igreja Dos sindicatos Eu acho que Também é um outro tema Que De muita Pesquisa em Alagoas Na última entrevista Que eu fiz Assim Um entrevistado Assentado Falou assim Que a reorganização De um sindicato Combativo Rural Parte também Dessa igreja Progressista A partir da teologia Da libertação E quando a gente Vai procurar Aqui em Alagoas Literatura não se tem A gente fica muito perdido Eu acho que Traz assim Vários apontamentos De pesquisa mesmo Pra quem aí Tá Ou tá sem pesquisa Ou precisa de mais fontes Mas também assim Pra gente pensar Essa historiografia Alagoana Precisa de muita coisa Pensando também A atuação Da própria igreja católica A partir das séries Tanto na Na zona urbana Mas também Na zona rural Acho que precisa De mais De historiografia Sobre isso E eu acho que É muito mais Questões assim Do que eu tô estudando E do que tá vindo Várias coisas na minha cabeça E como isso tem Tem sido latente Mas são inquietações Por enquanto Olha que vira Projeto de doutorado Depois Mas assim É realmente A gente precisa Pessoal de pesquisa O arquivo da Cúria Eu já falei isso Falta falar Ele tá super à disposição Quando a pandemia acabar Puder lá voltar A consultar Porque infelizmente O grosso dessa documentação Sobre a SEBS Não tá digitalizada Não tem nada Digitalizado O que o Wellington Mapeou Ele disponibilizou Na dissertação dele Que ele mandou Aí pra vocês Então quem tiver A oportunidade Quiser ler Leia a dissertação Do Wellington Que foi publicada Em livro ano passado É um trabalho Assim primoroso E que dá uma base Também pra gente Saber de onde partir Como fazer Essa Essa discussão E realmente Muita coisa Sobre o catolicismo popular Alguma coisa Foi escrita Inclusive tem um livro Agora eu não vou lembrar Exatamente O título Que foi feito É o doutorado Do padre Manuel Henrique Não sei se já ouviram Falar dele O Mané Henrique Ele foi paroco Na Ponta Verde Mas foi paroco No Jacin Tinha muito tempo Ele é um cara Ligado historicamente A que os movimentos Também da igreja De esquerda Sempre foi ligado A pessoal Da atividade da libertação E ele fez uma pesquisa Sobre catolicismo popular Em Alagoas Mas é uma leitura Não é teológica Ele faz isso Como uma pesquisa Acho que é sociológica Ou antropológica Mais do que historiográfica Mas eu acho Bastante interessante E aí Ele publicou Pelo Sesmac Esse livro Acho que talvez Encontrem aí Para vender Pelo Sesmac Então realmente Falta bastante Coisa Para olhar E olhar Como a Aline fez A menção A partir do seu lugar E ver Como que o pessoal Ele está fazendo Essa leitura Essa ressignificação Que a gente está chamando De ressignificação Mas é A sua própria Vivência de fé Você lê A partir da sua experiência Se você está organizado No movimento Ou se procura Se organizar Aquela coisa Da autoajuda Para você Se livrar Dos seus problemas Do cotidiano Isso é uma questão Isso é uma questão Da práxis A gente precisa Lembrar disso A teoria De forma Uma vez De modo especial A professora Irineia Que idealizou O curso de extensão Ainda no final Do ano passado Falou comigo Fiquei extremamente feliz Depois Com a Aline Agradecer também A casa do povo E ao pessoal Que está participando O tema de hoje Como a professora falou Eu falei inicialmente É um tema Muito caro A mim Não só pela Não só pela Dissertação E pela trajetória Intelectual Mas também Porque a minha Trajetória pessoal E política De certa forma Acaba se encontrando Com o problema Teológico Da teologia Da libertação Então Muito obrigado A todos E pela discussão E pelas contribuições E perguntas Obrigado Obrigada Pessoal Fiquem todos bem Fiquem aí Cuidados Protejam Força para nós Porque Não está fácil não Está difícil Está complicado Mas a gente vai Juntos Superando as dificuldades Todas Quem sabe Derrubando aí Os maus Derrubo os poderosos Dos seus tronos erguidos Vamos aproveitar Eu tenho Várias programações Interessantes Acontecendo lá No canal do CPD Vai ter no dia 9 Uma mesa Que a professora Falamartiu Que está organizando Sobre Da ditadura Democracia Falando sobre Transição Democrática Cultura Também Porque o lançamento Do livro Que ela organizou A gente está fazendo A divulgação lá No Facebook Nas outras redes Então quem puder Chega junto Tá bom? E aí a gente vai se falando Beijo para vocês Até logo Até logo Tchau Tchau Tchau